Se você não escutou esse salinho, é porque você não tá vivendo de não! Eu não sou de ficar, sem beijo, sem depósito, tá difícil, deixa eu te falar, eu vou fazer jejum de amor, pra quê? Essa beira eu tô ameaçando porque não falei, as frases de amor que não falei, o nosso é perdão! Se a gente me envolvido até parece, porque essa beira eu me acerco, fala pra mim, Fortaleza! Sua boca é minha, domina minha, porque as duas estão fazendo isso, olha que sua boca é minha, domina minha, e o que é que as duas estão fazendo dançadinha? Ainda que eu não sou de ficar, faz de uma semana sem amor, sem um beijo, sem teu cor, tá difícil, deixa eu te falar, eu vou fazer jejum de amor, pra provar o que eu sinto, quer saber eu tô ameaçando porque não falei, não sei ouviu! As frases de amor que não Isso é mesmo proibido, até parece Majora Esportes, Fabiano Simplifique, Simplifique, beijo Eu disse E o que que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha, domina minha E o que que as duas tão fazendo? Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Eu abro os meus olhos e vejo nas cedo No quarto ainda sinto seu perfume pelo ar Sua maca de batom não tirei do meu lençol Viagem, pensamento, ouvindo o barulho do mar Aqui na cabeceira uma foto de nós dois Elei suas mensagens todas no meu celular Pensava em casamento, mas eu deixei pra depois Por não conseguir Nos teus olhos a verdade faltou foi Vai ficar bonito agora, hein? Eu me entreguei por inteiro Eu e você pela metade Eu vou passar uma borracha Nas linhas da nossa história Quem vem preparado pra amanhecer no TVT? Quem vem preparado pra amanhecer no TVT? Quem vem preparado pra amanhecer no TVT? Joga as duas mãos pra cima e diz Vem, vem, vem Além de um copo cheio Quero é terminar na noite com alguém Vem pro meu Tô bem, meu bem Pula perna em casa Com o champanhe Só nós dois Eu não consegui encher Nos teus olhos a verdade Falta foi sinceridade Eu me entreguei por inteiro E você pela metade Eu vou passar uma borracha Nas linhas da nossa história E apaga com cachaça O que ficou Eu quero ouvir vocês, Fortaleza Quero ouvir, quero ouvir Além de um copo cheio Eu quero é terminar Mais alto, mais alto E vem Do meu lado Vem, tô de bem Além de um copo cheio Só nós dois O TVT do safadão e mais ninguém Quem gostou pode fazer barulho Diz a lenda que muitos e muitos anos atrás Um casal que se amava Contra a vontade Dos pais Se encontravam Se encontravam escondidos na escuridão Eram guiados pela força da sua paixão Era o amor descendo medo Eles guardavam segredos Certo chaves no seu coração Deus ouvindo as preces Daquele jovem casal Resolveram a do céu E mandaram mais lindos sinal No instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu Olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber Que foi o nosso amor que fez nascer A lua cheia no céu Pra iluminar Quem quiser amar Uma vez por mês A lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios E um amor aderno Que nem mesmo o tempo Foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu Um amor Que não morreu Mas diz a lenda que muitos e muitos anos atrás Henrique Silêncio está por aí Um casal que se amava Contra a vontade dos pais Se encontravam escondidos Eram guiados pela força da sua paixão Vai bode Descendo o medo Eles guardavam os segredos Certo chaves no seu coração Deus ouvindo as preces Daquele jovem casal Resolvendo a do céu E manda Resolva meu filho Resolva E a lua cheia no céu Pra iluminar Quem quiser amar Uma vez por mês A lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios E um amor eterno Que nem mesmo o tempo Foi capaz de apagar Pra iluminar Quem quiser amar Uma vez por mês A lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios E um amor eterno Que nem mesmo o tempo Foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu Um amor Que não morreu Boa noite, Fortaleza! Joga a mãozinha pra cima E faz assim, ó Eu disse quando a gente ama Vira o escravo do amor Pra vício que inaugura O segredo A chave se quebrou Quanto tá perto, quanto tá perto Quando tá perto, tá feliz Dessa distante Sente dor Fazer despacho Em duas passas É um mistério Assim é o amor Quem nunca amou Nem por um instante Consegue chegar Mas quando entra no coração Quando entra no coração Vai sorrir, vai chorar Quando entra no coração Quando entra no coração A galera da filmagem aí, ó Bota a mão pra cima, Fortaleza Levanta! Um, dois Um, dois, três e... Filma o povo Filma o povo! 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 E meu amor, eu sinto solidão, não sei o que fazer Quando eu tô em Fortaleza, vai ser daquele jeito Eu disse onde está você, como eu queria te encontrar uma vez mais Pra poder dizer que o gosto do cerveja é minha boca, ficou e não sai Você não foi o meu primeiro amor, você não foi o meu primeiro amor Mas foi quem me matou demais Eu procuro te esquecer, mas desejo e a saudade não me deixe Mas quando a noite chega com as estrelas eu vou começar Pra ver se alguma me diz onde eu posso te encontrar Eu perco a noção do tempo viajando na imensidão Não consigo te enxergar Me ajuda Fortaleza, canta comigo, vem, vem E meu amor, eu sinto solidão, não sei, não sei, não sei E quando eu lembro de nós dois, meu coração chora meu É o meu amor, eu sinto solidão, não sei, 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 não sei E quando eu lembro de nós dois Aliás, já vi que não tem jeito pra você nem pra mim Quantas vezes me falou que era o fim Que nós dois somos E eu ficava chorando Com raiva muitas vezes jurei te esquecer Tem outras bocas que eu destrava prazer com Dex Ô, Eric Safadão, vamos te ver se você quer voltar Que não consegue viver sem me amar Que eu perdoe um menino, pô Alô, DC! Não tenho força pra dizer que não Toda vez que você vem pedir perdão Que eu perdoe, esse é o meu defeito Sempre quando vou me acostumando Quando a minha dor Não tem mais que a minha dor Sempre! Sempre quando vou te esquecendo Quando o nosso amor Não tem mais que a minha dor Segura a doutor pra mim, segura pra mim, segura pra mim Essa é uma das músicas que eu mais gosto de cantar no meu TBT Menino Bovo é o nome da canção E como eu confio na minha cidade Como eu confio no meu Ceará, na minha terra Porque show do safadão no Ceará é mais gostoso Vocês podem ter certeza disso? Ei! Já vi que não tem jeito pra você Que era o fim de nós dois E eu ficava Mulher de caras É sacanagem Com raiva muitas vezes jurei te esquecer Em outras bocas eu buscava prazer Mas quando eu ia me acostumando Aí lá vem, lá vem Mas vem você dizendo que E não consegue viver sem me amar E eu peito um menino bobo, te aceito Eu não tenho Eu não tenho forças pra dizer que não, Jack Toda vez que você vem pedir perdão Eu perdoo Esse é o refrão que você bebe E a bebida entra bem docinha Sempre quando vou me acostumando Toda a minha dor Sempre quando vou te esquecendo Toda a minha dor Toda a minha dor Toda a minha dor Fica de uma vez Fica de uma vez Fica de uma vez Ou então você vai me ver no TBT do safadão daquele jeito Fortaleza, amor só de mãe Paixão só de Cristo E quem quiser me amar E quem quiser me amar Solta! Se olhar pra trás vai perceber Vai ver que hoje eu tô melhor do que você Falhando no meu roxo só ver sorriso E dentro do meu peito Não ouvi, não ouvi, só tem o quê? Então diz, perdeu! Tachando o chave, talo e deu Cuspiu no prato que você comeu Agora vem dizer que morreu Chora, chora Chora e diz que tá arrependida Nesta parte eu estou feliz Alguém curou as feridas E você não curou Lá planta, lá planta, lá planta Eu tô de boa, eu tô de boa Eu tô de boa, eu tô de boa Eu tô, eu tô, eu tô de boa Eu tô de boa Vai passar, John, John Eu tô de boa Eu tô de boa Eu tô de boa Vai passar, não define que eu tô amando outra pessoa Vai! Para um beijo grande, amante, safado é um cheiro Dois lados, amante aqui Eu tô, eu tô, eu tô de boa É pra bater no paredão e agarrar Se olhar pra trás vai perceber, vai ver que hoje eu tô Ei, teu eixo tá pedindo pra voltar, tá? Diz assim, ó Tá com saudade de mim Olha por muito tempo eu te amei, deixei você pisar Esse amor ia acabar, hoje eu quero bem Mas é bem longe de mim Quem mandou tu me deixar? Quem mandou tu ser? Se arrependeu, quer me amar? Agora diz, tá com saudade? Tá com saudade de mim Tá com saudade de mim, eu te te faz ouvir Tá com saudade de mim Porém pensei em ligar pra mim que eu desliguei Deixei você Tá com saudade de mim Tá com saudade de mim Vai chorar Vai chorar Eu te desliguei Tá com saudade de mim Fortaleza Fortaleza, responde pra mim, vai Tá com saudade de mim 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 Ah, gente, sei não Mas eu acho que todo mundo que tá aqui vai cantar essa comigo, hein Foi tudo louco Fiz de tudo por você Esqueci do mundo só É sem você Mas agora vejo que tudo acabou Me fez acreditar nas suas Horas de amor Se queria não ter sofrido Levanta sua mão e diga tá tudo bem Tá tudo bem Escute agora o que eu vou te dizer Não te quero mal Não te quero mal 2007, 2008 eu cantava essa aqui, ó Vai chorar Vai chorar Vai saber tudo que eu passei Vai sofrer Cara a cara com a solidão Vai chorar Tem macinha me pedindo perdão Vai doer Mas eu vou Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai saber por tudo que eu passei Vai sofrer Vai chorar Vai chorar Vai chorar Tem macinha me pedindo perdão Vai doer Vai doer Vai doer É o TBT Fortaleu Feito louco, pedi tudo por você Apostei que tudo era pra valer Eu esqueci do mundo, eu só pensei em você Mas agora vejo que tudo acabou Me fez acreditar nas chupas, julgas de amor Só queria me ver sofrer Tá tudo bem, eu esqueci de você Escute agora que eu vou te dizer Não te quero mal, só quero lembrar Levanta a tua mão e diga vai, 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 vai Não me chora, não me chora, não me chora, não me chora Caracana com a solidão Vai ligar, tem mocinha, me pediu Não me chora, não me chora Eu disse vai, 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 vai Saber por tudo que eu passei Vai sofrer, caracana com a solidão Vai ligar, tem mocinha, me pediu perdão Vai doer, mas é gosto Eu feito louco, fiz de tudo por você Eu gostei que tudo era pra valer Esqueci da honra só Agora vejo que tudo acabou Me fez acreditar nas suas juras de amor Só queria Eu disse tá tudo bem, quem perde é você Escute agora que eu vou te dizer Não te quero mal, só quero lembrar Quem tá comigo no TBT vai cantar Vai chorar, vai saber Vai sofrer, caracana com a solidão Vai ligar, tem mocinha, me pediu perdão Vai doer, mas eu vou ter que me dizer não Vai chorar, saber por tudo que eu passei Vai sofrer, caracana com a solidão Vai ligar, tem mocinha, me pediu perdão Vai doer Agora eu quero que você faça um brinde com seu amigo Que mais toma cachaça que você conhece Que tá aqui do seu lado Brinda com ele e pergunta Tu tá pronto? Perguntou pro teu amigo Tu tá pronto? Preparado e querendo Aí no Ceará nós fazemos assim Mete a chibota, safadão Eu sou o rei da bagaceira Pode tomar primeira Não tem hora pra parar Em todo bachê Eu ligo o som do carro Eu sinto no rameza Eu chamo o garçom A mulherada encode Se tem, se tem, se tem, se tem, se tem Todo bachê chega Sai dele pra lavar Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Todo bachê chega Olha os copos, os copos, os copos, os copos Todo bachê chega Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Levanta um livro de whisky A cerveja, a cerveja, o seu copo Levanta O que você tem na mão Levanta E alô O final de semana chegou Então já eu vou voltar Alô Renatinho Sertanete É desta feira Eu vou sair pra parriar Eu tô a fim de pagar Eu vou chamar logo as gatinhas Eu vou ligar no paredão Eu vou botar o Wellington Safadão Vai tomar tudo hoje Vou misturar o whisky Redibo Eu tô na mistura Pra curar essa caminhada A luz é de latinha Eu vou curtir Eu vou zoar Eu vou beber Eu sou o safadão Por isso eu botei pra... No final de semana chegou Em casa eu não vou ficar É sexta-feira eu vou sair Com a parriar Alô, alô No final de semana chegou Em casa eu não vou ficar É sexta-feira eu vou sair Com a parriar Um, dois, três, quatro, cinco O rei da parra chegou É pra bater no paredão Todo final de semana eu desligo o celular Vem churroso de grana E todo final de semana eu desligo o celular Fala pra mim quem chegou, Fortaleza Levanta e diz Na fama eu sou o rei Tá acompanhado com muita gata doideira De beijo e copa tudo e se amar em bebedeira Eu vou pra todo fã com elas ao meu lado Nós vamos misturando, turbinando, mata-feiga Chapado Rola, love, rola tudo depois que eu fico chapado Zulado Rola, love, rola tudo Rola, love, rola tudo e se amar em bebedeira Cheguei Cheguei Na parra eu sou o rei Cheguei Cheguei Alô, bubu parceiro Pode fazer barulho pra nós Ó Já tem gente aqui que começou a queimar largada já Uou, 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 uou Isso aqui é pro meu pai, ele gosta dessa daqui Alô, buit Essa música é tua, pai Chama Vai Era só na viola que o peito ch... Essas noites de lua joga na lua Nessas noites de lua É melhor viver embriagado Aqui tem sentimento Como é bom cantar em casa Como é bom cantar em casa Não tá fácil ficar Sem teu amor aqui Ter saudade que dá Eu chego a ter dó de mim Meu amor é assim É fruto e sincero demais Sentimento sem fim Eu amo você Ninguém mais Me deixou assim Sombra na escuridão Arrampou de mim Rapaz Segura a baixinho que tá no meu lugar Uou, 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 uou Não é só na viola que o peito chora Não é só na viola que o peito chora Não é só na viola que o peito chora Não é só na viola que o peito chora Não é só na viola que o peito chora Não é só na viola que o peito chora Me deixam assim, sobrará escuridão Aguíde-me, rapaz, o sorriso e a razão Di, 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 Matheus É no sol, é que o peito chora Essas doidas louras jogaram na rua Ai amor, ai amor Essas doidas louras jogaram na rua Eu não sou navio Toma, toma, toma Sou flor de lua jogar na rua Ai amor, ai amor Fataleza é demais, é demais, é demais No TVT2 Nós tivemos a presença e a participação de Márcia Felipe Márcia Felipe no canal Ninguém vai separar a gente Ninguém vai separar Te amo, ninguém vai separar a gente Ninguém, ninguém, ninguém Eu não me vejo mais sem teu amor Com você é que eu quero ficar Deixa quem quer dizer que acabou Só você faz meu fundo girar Por isso que eu vou te amar Eu vou te amar Outra vez contra todos eu vou te amar Eu vou te amar Mais uma vez é por isso que eu vou te amar Por isso que eu vou te amar Outra vez contra todos Contra todos eu vou te amar Joga a mão pra cima e canta com a tarefa Diz, diz E ninguém Ninguém, ninguém, ninguém É por isso que eu vou Não, 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 não me vejo mais sem teu amor Não, 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 não me vejo mais sem teu amor Ou você é que eu quero ficar Mas deixa quem quer dizer que acabou Alô Bruno, alô Ramon, oi Grifes, WS3K Por isso que eu vou te amar Outra vez WS3K WS3K, 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 WS3K Mais uma vez, por isso que eu vou te amar Galera da Corte, meu amor, que eu vejo grande, Majora Esportes Eu vou te amar Ninguém vai separar a gente Ninguém vai separar Te amo Ninguém vai separar a gente Ninguém, 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 ninguém Ninguém vai separar Te amo Joga a mão pra cima, todo mundo e diz o quê? É o TVT, é o TVT Quando ela chega para o baile, de vestido e de rádio Ela é tipo paniquete, destaque na capa da sexo, poderosa Maravilhosa, quando ela passa incomoda Ela se passa incomoda, chamada novamente de vidora Só mais vindo aquilo, isso não é nada Maravilhosa, essa mina é chapaquinha, pode lhesbê Entra em cena, nova cena Nunca amaram ela sem, mas nunca amaram Mas vem, 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 de galo tem que ser Pode chamar que ela vem, tá causando E tá no giro de um, ela porta Ela, ela Enjuada novamente de vidora, só bebe tequila Achei que era Tem batom Só pra rir do caramba Alô, Jel, safadão Junoronha, junoronha, junoronha Alô, junoronha, no poloelda Faz o W Chega a mão em cima e diz Se você quiser botar é pra ser minha direção Da minha verão e da violação Minha segunda opção Eu te dei amor Faz saber o meu coração Mas você voou Deixa a minha Eu te dei amor Galera lá atrás Cês me ouvem Depois daquele palco ali, ó Depois Joga a mão pra cima, fortalece e faz assim, ó Oi, oi, oi Abandonou o nosso Pro lado Pro outro Uou E força do de galho Deixa sua mão cair na frente Aqui, ó Que é prioridade Exposibilidade Deixa sua mão cair na frente Se você quiser botar é pra ser minha direção Minha verão e da violação Posso pedir de novo, de novo, de novo? Se você quiser botar é pra ser minha direção Minha verão e da violação 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.